E hoje você vai aprender a fazer quatro temperos maravilhosos para colocar aí na sua batata frita Você que pretende vender, trabalhar com batatas Eu sempre usei esses temperinhos na minha batata e todo mundo gosta, hein pessoal? Então é para dar um up aí na sua batata frita Fica comigo até o final desse vídeo Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tânia e esse é o canal Empresária das Ruas O canal que ajuda você a empreender de forma simples, sem precisar gastar muito dinheiro E nesse vídeo eu vou trazer para vocês quatro temperos muito legais aí para você colocar na sua batata frita E que vão dar um diferencial bacana para as suas batatas E no meu canal, pessoal, eu sempre falo da gente sempre dar aquele nosso toque, né? Um toque diferenciado nas comidas que a gente faz, nas coisas que a gente faz Então, estes temperinhos são para dar aquele up na sua batata E fazer um diferencial aí dos seus concorrentes, de todas as batatas que vende por aí Então nós vamos utilizar para medir essa colherinha aqui de chá, tá? É a colher que eu vou utilizar como medida Então toda vez que eu falar uma medida, é uma colher de chá, tá bom? Você pode utilizar aí também, mas você pode fazer a quantidade que você quiser, tá? Você pode aí dobrar a sua quantidade Eu vou utilizar para fazer esses temperos um mixer, tá bom? Mas se você tiver aquele moedor de temperos, é melhor ainda Porque eu vou utilizar aqui temperos tanto em grãos quanto em flocos E em pó também, tá bom? Então você pode utilizar o moedor que você tiver na sua casa Então nosso primeiro tempero vai ser um dos mais conhecidos aí, né? Todo mundo conhece esse temperinho É o de cebola e salsa Então nós vamos utilizar para esse tempero, salsa desidratada E cebola em pó Se você tiver cebola em flocos, é bem melhor, tá? É que eu não consegui achar, eu só achei em pó Mas em flocos é muito melhor Porque esse pó aqui é muito fininho, tá pessoal? Então nós vamos utilizar quatro medidas de salsa desidratada Meia medida de lemon pepper Que é um temperinho de limão, tá pessoal? Nós não vamos colocar muito porque nós não queremos gosto de limão Eu quero só pôr uma acidez nesse tempero, tá? Então nós vamos utilizar meia medida Que é meia colher de chá É só um toque mesmo Então vamos bater primeiro essa salsa e o lemon pepper Depois a gente mistura essa cebola em pó Por quê? Porque a cebola já está bem em pó e eu não quero triturar mais ela Então eu vou triturar primeiro esse Depois eu entro com a cebola Se você tiver em flocos, pode misturar com os dois e bater Só aqui como eu estou utilizando um mixer grande E eu não estou fazendo em grande quantidade Eu vou dar uma chacoalhada aqui pra poder pegar todos os temperos Pronto pessoal, eu já bati aqui os dois juntos Agora eu vou misturar a cebola em pó Que como eu disse, se você tiver flocos é melhor Vamos bater tudo junto Só pra misturar Já misturei tudo aqui pessoal Agora eu vou acrescentar meia medida De sal Não precisa ser muito cheio tá pessoal Porque o intuito do sal não é só salgar Mas principalmente conservar esse tempero Então se você vai colocar sal Não precisa colocar na batata Tá bom? Se você for colocar o tempero E eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso tempero de cebola e salsa E aí pessoal, nós vamos fazer com mostarda Pra quem gosta de mostarda É muito top esse daqui pessoal Então vão ser três medidas de mostarda em grãos Então deixa eu mostrar pra vocês como é que é Dá umas bolinhas Uma medida de alho em flocos Uma medida de gengibre em pó E meia medida de sal Então vamos bater tudo isso aqui Pronto pessoal, aqui está o nosso tempero De mostarda Perfeito Agora nós vamos pro nosso próximo tempero Que esse, modéstia a parte É o melhor tempero É o que eu mais vendia Que mais a galera gostava Então nós vamos utilizar aí Duas medidas De alho Em flocos Duas medidas De páprica defumada Você pode utilizar A picante também E uma de cebola Se você tiver em flocos É melhor como eu havia dito E meia de sal E bora misturar esse tempero Pessoal Pronto pessoal Temperos misturados E eu vou mostrar pra vocês A consistência desse Com a páprica defumada Esse aqui é maravilhoso Gente E ele fica bem bonito Na batata Agora vamos para O nosso próximo Que é um que eu gosto Muito também Particularmente O meu gosto preferido É o de limão e salsa Então serão Quatro medidas De lemon pepper Esse temperinho aqui Também para fazer Com peixe e frango É uma delícia Pessoal Uma medida De alho Em flocos Duas medidas De salsa Desidratada E meia De sal Bora bater tudo Esse ao meu ver É o mais gostoso Então aqui estão Os nossos quatro Hubs Nossos quatro temperos Para batata frita Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que vocês experimentem Na batata de vocês E vem aqui no vídeo Dar um feedback Do que vocês acharam Desses temperos Deixa seu like Comenta Compartilha Até o próximo vídeo Tchau